A Maip Cards é a parceira do canal. Lá você pode comprar e vender suas cartas de Magic, Yu-Gi-Oh!, Pokémon e outros card games de forma segura. Acesse o link na descrição e conheça a Maip Cards. Dimension Force vai trazer vários suportes para decks antigos e atuais do jogo, como zumbis que eu já te mostrei aqui no canal e decks como pintores do clima e dinofia. Nesse vídeo vamos ver os spoilers mais recentes da coleção. Então já deixe seu gostei para ajudar o canal, se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum lançamento. E me segue nas redes sociais ZubaTCG para acompanhar todas as novidades de Yu-Gi-Oh! Agora sim, bora pro vídeo! Vamos começar com os suportes genéricos da coleção, como Psyche and Punisher, que é um monstro psíquico sincro de nível 11 com 3500 de ataque e defesa. E tem esse efeito. Um regulador, mais um ou mais monstros não regulador. Enquanto seus pontos de vida for igual ou menor que o do seu oponente, esse card invocado por invocação sincro não é afetado pelos efeitos ativados de seu oponente. Uma vez por turno, você pode pagar 1000 pontos de vida. Escolha um monstro que você controla e um card que seu oponente controla. Bana-os. No início da fase de batalha, você pode fazer com que o ataque desse card seja igual a diferença entre os seus pontos de vida e do seu oponente. A carta Light Law Medium apareceu pela primeira vez no jogo de Game Boy Duel Monstros 4 e agora ele vai receber sua versão no card game como monstro fada de nível 2 com 400 de ataque e 300 de defesa. E tem esse efeito. No início da fase de batalha do seu oponente, você pode escolher qualquer número de monstros em posição de ataque que seu oponente controla. Nesse turno enquanto esse card está na sua zona de monstro, esses monstros devem atacar esse card se possível. E uma vez por turno, quando um ataque é declarado envolvendo esse card e um monstro em posição de ataque do oponente, você pode negar o ataque. E se o fizer, inflinja dano a seu oponente igual a metade do ataque original do monstro do oponente. O tema Dragão Divino vai receber seu primeiro boss, o Titanomaquia, que é um monstro dragão de luz de nível 10 com 3000 de ataque e 2000 de defesa com o seguinte efeito. Esse card invocado por invocação especial não pode ser destruído em batalha. Você pode usar cada um dos seguintes efeitos de Dragão Divino, Titanomaquia uma vez por turno. Você pode banir 3 Dragão Divino, Titanomaquia do seu cemitério e ou na sua zona de monstro virado para cima, incluindo esse card no seu campo. Destrua todos os cards que seu oponente controla. Durante a fase final, você pode enviar cards do topo do seu deck para o cemitério, igual o número de monstros dragão que você controla. O nome Titanomaquia vem da grande guerra entre os titãs liderados por Cronos e os deuses do Olimpo liderados por Zeus na mitologia grega. Visualmente, esse monstro parece a forma combinada do Dragão Divino Excelion, Dragão Divino Ragnarok e Dragão Divino Apocralir. Os Silvestres também vão receber novos suportes em Dimension Force, incluindo o seu primeiro Link, que é a Peony The Sylvan Dancer. Este Link 2 do tipo planta com 1200 de ataque tem esse efeito. Dois Monstros Planta. Se esse card for invocado por invocação Link, você pode escavar até 3 cards do topo do seu deck. Você pode invocar por especial até 2 monstros planta escavados, mas eles não podem ser usados como matéria Link. Envie também os cards restantes para o cemitério. Você pode escolher o monstro planta em seu cemitério. O nível de todos os monstros que esse card aponta se tornam daquele monstro até o final desse turno. Você só pode usar cada efeito de Peony The Sylvan Dancer uma vez por turno. O Dinôrfia vai receber dois novos suportes na coleção. A fusão Dinôrfia Rex Turm, que é um dinossauro de nível 8 com 3000 de ataque e 0 de defesa. Esse tiranossauro rex mecanizado tem o seguinte efeito. Materiais um monstro de fusão Dinôrfia, mais um monstro Dinôrfia. Seu oponente não pode ativar efeitos de monstros que ele controla com um ataque maior ou igual que seus pontos de vida. Você só pode usar cada um dos seguintes efeitos de Dinôrfia Rex Turm uma vez por turno. Efeito rápido, você pode pagar metade dos seus pontos de vida. O ataque de todos os monstros virados para cima que seu oponente controla atualmente tornam-se igual aos seus pontos de vida até o final desse turno. Se esse card for destruído em batalha ou efeito de card, você pode invocar por invocação fusão em especial um monstro Dinôrfia de nível 6 ou inferior do seu cemitério. Esse dinossauro aparece na arte de Dinôrfia Frenzy, com outros Dinôrfia fazendo referência ao Power Ranger Dino Thunder. Essa armadilha normal tem esse efeito. Durante a fase principal do seu oponente, pague metade dos seus pontos de vida. Invoque por invocação fusão o monstro Dinôrfia do seu deck, usando o monstro do seu deck e um monstro do seu extra deck como matéria de fusão. Quando seu oponente ativa um card ou efeito enquanto seus pontos de vida são 2.000 ou menos, você pode banir esse card do seu cemitério. Você não recebe nem um dano de efeitos de card do seu oponente nesse turno. Você só pode ativar uma Dinôrfia Frenzy por turno. O tema Pintores do Clima também vai receber dois novos suportes interessantes, inclusive uma magia de campo que permite usar magias como matéria para invocação Link, a The Wither Forecast, que tem esse efeito. Quando esse card é ativado, você pode colocar uma magia ou armadilha do clima do seu deck virado para cima em sua zona de magias e armadilhas. Você só pode ativar uma The Wither Forecast por turno. Você só pode usar cada um dos seguintes efeitos uma vez por turno. Você pode usar cards virados para cima do clima em sua zona de magias e armadilhas como matéria para invocação Link de um Monstro Link do Clima, como se fossem Monstros do Clima. Durante a sua fase principal, você pode imediatamente depois que esse efeito resolver, invoque por invocação normal um Monstro do Clima no seu campo. E o novo Monstro Link do tema é The Wither Pentem Moonbow, ou algo como Pintora do Clima Arco da Lua. Esse Link 3 fada com 2 e 400 de ataque tem esse efeito. Materiais 3 Monstros do Clima. Se esse card for invocado por invocação Link, você pode invocar por especial um de seus Monstros do Clima banidos. Se esse card invocado por invocação Link for destruído, você pode invocar por especial uma pintora do clima arco-íris do seu extra deck. Os Monstros de efeito do clima que esse card aponta ganham o seguinte efeito. Efeito rápido. Você pode banir esse card, então escolher o monstro que seu oponente controla, bana-o até a fase de espera do próximo turno. E esses são os spoilers mais recentes de Dimension Force. E aí, está animado para algum deck? Ainda tem muito mais cards para vir. Então, fique de olho aqui no canal. Comente aí qual desses suportes que você mais curtiu. E se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei e compartilhe com seus amigos do grupo para ajudar o canal. E se você quiser e puder, considere virar membro do canal e me ajude a trazer cada vez mais conteúdo como esse. Muito obrigado por ter assistido até aqui e divirta-se nos duelos. E aí